O quadrado que fica pulando bistacos É, esse quadrado aí é bastante estressante Eu vou jogar a fase dele, eu vou jogar primeiro a normal Aí depois eu vou jogar Se a normal já é a cu Aí Oito Eu quero ganhar a fase dele Quase Ah não, eu sou muito ruim Consegui aqui, 16 Ah, 17 Ah não, eu sou muito ruim E aqui, 16 Umas festas Vem Amar Estou pensando que esse dia 50 eu apertei Eu morro de ali Ah, mano Ah, mano Quase Se eu botar Gente, olha onde eu coloquei No 6 Vai ser radicore Olha aí Olha aí Eu sou de cola 3 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tem que pular 3 Naquela hora Oh, meu Deus 5 Oh, meu Deus 5 Vou ficar bem calado Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sou muito ruim Ah não Anúncio Gente, eu vou colocar no 5 Pra ver se é Não, vou colocar no 3 O 3 O 3 deu um pouquinho Não, o 3 O 3 tá mais de boa Vai 7 Ah, meu Deus 8 Eu vou tentar fazer a conta de regressiva Ah, fiz não Ah, mano No 3 é isso daqui Já Quase Eu fiz a conta Desisto Vou na 2 Na 2 Não Eu vou tentar zerar 1 Eu vou tentar zerar 1 Eu sempre Eu sempre perdo nessa parte Mais Ah, 19 Pra que eu fiz recado de pular? Oh, meu Deus Eu quase consegui Eu já joguei esse jogo aqui Quando eu tinha uns 7 anos Hoje eu já tenho 10 Ah, mano Anúncio Anúncio Eu coloquei no Hoje Nossa E o Hoje O Hoje é mais difícil O Hoje é mais difícil Ah, meu Deus É mais difícil de todos O 9 É mais difícil de ter Muitos mais Quatro Quatro Oh Ah, mano Vou ficar calado pra ver Tá aí, ó Só vou ficar calado Já tá quase acabando o vídeo daí Quase Amar Direto se caminava Tio Agora o onze Mas o oito é o mais difícil Aí, agora é o onze Agora é o quatorze Bora tentar passar o oito E aí E aí E aí E aí E aí